Olá, você confere agora os fatos que foram destaque nesta quarta-feira no Gazeta News. Uma criança de seis anos perdeu a mão esquerda depois de estar brincando com fogos de artifício. O caso aconteceu em Fort Laverdeio. O menino brincava em frente à casa onde morava quando tudo aconteceu. Ele foi levado de ambulância para o hospital onde passou por uma cirurgia. O acidente serve de alerta para os pais não deixarem fogos de artifício ou outros objetos cortantes e inflamáveis em locais onde as crianças podem ter acesso. E um outro caso envolvendo criança aqui na Flórida terminou em morte. Olha só, um bebê de apenas sete semanas foi deixado trancado por oito horas dentro de um carro na cidade de Merester, na região do Golfo. Segundo a polícia, a mãe teria voltado da igreja para casa e acabou deixando o recém-nascido trancado dentro do carro sob um calor de 40 graus. Este ano, até agora, 18 crianças já morreram após serem deixadas em veículos aqui nos Estados Unidos, de acordo com uma estatística de um órgão que acompanha essas mortes aqui no país. Todos os anos, pelo menos 37 crianças perdem a vida depois de serem deixadas em veículos, trancadas sob um calor escaldante, principalmente aqui na Flórida, onde a temperatura ultrapassa facilmente os 40 graus durante o dia. E o caso do brasileiro que está internado em um hospital na Tailândia, ele deve ser transferido aqui para os Estados Unidos neste final de semana. Eduardo Kian está em coma após sofrer uma grave queda de um penhasco no dia 28 de junho. Além de traumatismo craniano, ele sofreu uma fratura na vértebra. Eduardo, o pai, a mãe e a irmã, que moram aqui em Miami, tinham viajado de férias para a Tailândia. E já está valendo, desde o dia 1º de julho, o pacote das novas leis em vigência na Flórida. São 234 novos regulamentos. 125 dessas leis já estavam em vigor e foram revisadas. E inclui mudanças na área de educação, transporte, saúde, meio ambiente, impostos, orçamento, dentre outros. A lista completa você confere no nosso site www.gazetanews.com e também na edição fresquinha do Gazeta Impresso, que já está em mais de 400 pontos na Flórida. Pegue o seu exemplar e fique por dentro das novas leis aprovadas. O Gazeta Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Mas a gente tem um encontro marcado amanhã, às 7h30 da noite. Eu espero você. Obrigado. Obrigado.